Sabe, sabe qual é o segredo que eu acredito de ser um grande atleta e ter longevidade nesse esporte? É você não precisar de ninguém para se cobrar, para te cobrar, é você se cobrar em alto nível todos os dias, na comida, no treino, na pose, no comportamento, porque assim você vai criar o estilo de vida e assim você vai criar a característica honesta de ser um grande bodybuilder. Muitas pessoas, às vezes, se acabam sendo negligentes, consigo mesmo, por cansaço, por algum problema e etc, eu sei que todo mundo tem problema, mas quando você quer alguma coisa, quando você deseja alguma coisa, no fundo do seu coração, você é por pura obrigação sentimental você passar por cima disso e correr atrás do que você quer, porque só assim você vai chegar no seu objetivo, o que eu faço se eu chegar até aqui, ao dentro. imigiução 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 Tchau 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 Eeeegh! Oh!